Opa, olá, tudo bem? Aqui quem fala é o desenhista Isaías do canal Desenhistas Isaías Eciária. Mais uma vez, frente a frente com você nesse vídeo. Venhamos a um vídeo rápido para dar uma notícia bombástica. Olá galera, aqui é a Desenhiciária. É um prazer estar falando com vocês nesse vídeo. O esposo tem feito vários vídeos, passou para vocês uma dica ótima que foi de decalque, né? Para pessoas que não têm condições de comprar mesa de luz, nós descobrimos uma maneira ótima para vocês. Que é, através de quem tem computador ou um tablet, vocês vão poder fazer isso facilmente. Eu vou mandar minha assistente, minha filha apagar a luz para mim estar mostrando para vocês. Então, aqui está a tela do computador, o papel. Põe aqui, em frente de sua tela. E aqui, a partir daqui, vocês vão fazer o decalque. Vocês vão pôr aqui. Para ficar mais fácil também, vocês podem pegar uma fitinha e colar aqui, ó. Para segurar a folha, para vocês não terem o problema dela correr. E aí você vai fazer aqui, ó. Decalque aqui, ó. Vou mostrar rapidinho. Só que, mais ou menos, vocês vão fazer bem devagar, né? Aqui eu estou fazendo rápido, para não ficar um vídeo longo. Só a mesma ideia, que eu vou tirar a folha para vocês verem como vai ficar. Ó, vocês vão acender aí, ó. E, ó, como vocês verem. Ó, como... Esbolso, né? Ficou legal. É o esbolso, entendeu? Então, qualquer pessoa pode estar fazendo isso aqui em casa. Ah, então é isso aí, ó. Você pega uma foto, lá aí na internet, no Google Chrome. Dá um zoom na foto também, que você queira. Ó, e tem um detalhe bem legal aqui, ó. Você pode também aumentar. Por exemplo, se você quiser fazer o desenho maior, Você pode dar o zoom na tela. Tá? Aí você vai fazendo por parte, entendeu? Se a folha for maior, você pode estar fazendo por parte também. Você faz um pedaço, né? Um pedaço da... Aliás, se você queira fazer um desenho maior, né? Se você quiser fazer um desenho, por exemplo, É um desenho de um metro, por exemplo. Aí você pode fazer um pedaço. Aí você vai. Corre a imagem de novo, né? Coloca a imagem na posição certa. E vê lá onde você parou nos riscos. E continua. Tá? Você mexer na configuração do computador. Se, às vezes, a luz estiver baixa. Aqui, ó. Tá baixa, né? Aí você pode aumentar o brilho do computador. Quanto mais brilho, melhor. Você vai ver bastante. Bem melhor ainda. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Você pode usar também o tablet. Tá? Com essa dica. Notebook. Até a TV. Televisão. Agora, tem um detalhe, gente. Não pode apertar muito. Apertar muito na hora de fazer o decalque. Você viu que é só... Você só vai tocar na folha. Tá? Pra não estar prejudicando aí o seu... O LED aí do seu notebook, do seu computador. Tá? Essa parte aqui é sensível. Você vai passar bem de leve. Isso. Se vocês gostaram, curte e compartilhe essa ideia. Então, até mais no próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.